Bom dia pra você que nos segue nas redes sociais da TV Alfenas. Veja quais são os destaques daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Tiago Anacleto, professor do curso de Medicina Veterinária da Unifenas, recebe título de cidadão honorário de Alfenas. A Associação São Francisco de Assis organiza a ação em prol da preservação da natureza e contra o abandono de animais. Será realizado em Alfenas o segundo seminário de esportes e as inscrições estão abertas. O projeto Pinheirense Futsal realiza torneio de base e homenageia o repórter esportivo Otávio Borba, falecido em fevereiro de 2021. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e na transmissão ao vivo em nosso Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é daqui a pouco ao meio-dia. Até lá!